Senta, 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 dá de gato Marlé, Marlé, né pai? Senta, senta, dá de gato Senta, senta, dá de gato Na base de voz Senta, senta, dá de gato E aí mulher, qual é teu destino? Senta hoje a noite e tu vim desandar comigo Tipo lua de mel, só eu e você Vai ser tudo de graça e eu vou te dar prazer Sabe a cara de sem graça É onde eu fiquei, é o país a quem Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça, safada Se tiver muito estressada, por favor não compra nada Dá uma sentada, que passa Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça, safada Se tiver muito estressada, por favor não compra nada Dá uma sentada, que passa Senta, 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 dá de gato W Beat que produziu, mais uma que praziu E aí mulher, qual é teu destino? Que tal hoje a noite tu vim desandar comigo? Tipo luar de mel, só eu e você Vai ser tudo de graça e eu vou te dar prazer E aí mulher, qual é que eu fiquei? Dá uma sentada de graça, dá uma picada de graça Dá uma mamada de graça safada Se tiver muito estressada, por favor, não compra nada Dá uma sentada, que passa Dá uma sentada de graça, dá uma picada de graça Dá uma mamada de graça safada Se tiver muito estressada, por favor, não compra nada Dá uma sentada, que passa Dá uma sentada, sentada de graça Sentada, sentada de graça Sentada, sentada de graça Sentada, sentada de graça Legenda por Sônia Ruberti